Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Minha gente, Jesus chama a nossa atenção nesse Evangelho Para a necessidade de praticar, de fazer o bem Não basta falar daquilo que é certo É preciso agir de maneira correta Não basta falar de amor É preciso amar Não basta falar de perdão É preciso perdoar